Olá, boa noite. Salto teve hoje o primeiro dia de racionamento de água. Segundo o SAI, amanhã o abastecimento não deve ser interrompido. No primeiro e único dia de racionamento, segundo o SAI, 11 pontos tiveram abastecimento interrompido. Entre as 8 da manhã e as 2 horas da tarde. No Bela Vista, um dos bairros atingidos, seu José Carlos agiu rápido e reservou água na banheira da loja de pneus. A gente usa um pouco da caixa e quando acaba a caixa, fica sem. Quando dá descarga, vai lá e joga um balde de água. É assim que está fazendo. Seu Armelindo investiu em três caixas d'água nos últimos anos. E isso tem sido a salvação no açougue em épocas de estiagem e durante o racionamento. Ah, eu fiz, né? Porque tem que fazer, né? Como vai fazer trabalhar sem água. Dificuldades também neste salão de beleza. Mesmo assim, Dona Cleusa respira aliviada, porque o abastecimento foi interrompido na segunda-feira, dia em que o salão está vazio. Porque a gente que tem cliente de quinta, sexta e sábado é um problema sério, né? Porque eu tenho uma caixa, mas minha caixa é pequena, né? Então, quando é uma hora, acabou a água da caixa, é um problema muito sério. A restrição havia sido estabelecida nos 59 bairros e condomínios de salto e seria feita de maneira gradativa de segunda a sexta-feira para evitar que todos os moradores ficassem completamente sem água. Pelo menos, por enquanto, a medida está suspensa. As nuvens carregadas e o asfalto molhado dão sinais de que a chuva passou por aqui e amenizou a situação. É o que afirma o superintendente do SAI. Em função da queda de temperatura e com isso o consumo diminuiu e também com as chuvas que caíram nesse final de semana, ajudaram a gente a recuperar em 20 centímetros o nosso sistema de reservação, que é onde a gente capta água para o tratamento. Uma obra para aumentar em 50%, a capacidade de tratamento da água de salto está prevista e orçada em 4 milhões de reais. Ainda de acordo com o superintendente do SAI, após a ampliação, os moradores não deverão mais sofrer com a falta de água. A gente até pede que a população contribua com a parte dela, não usando muita água nos banhos, diminuindo o tempo de banho, escovação dente, não lavar carro, calçada aceita muito bem vassoura, não precisa de mangueira de água para lavar calçada. Se a população faz essa parte e a gente, com a nossa reengenharia, consegue recuperar o sistema de reservação, provavelmente a partir da terça-feira a gente já suspenda o racionamento. A gente viu que a chuva ajudou o salto. Em Itu, a chuva do fim de semana não resolveu o problema de abastecimento na cidade. Pelo menos amenizou um pouquinho a situação de alguns moradores. O céu carregado de nuvens e as roupas no varal mostram que a chuva aliviou um pouco o problema no Pirapitingui. Paula, que estava há 17 dias sem lavar roupa, agora nem tem mais espaço no varal. Nós começamos a encher os baldes, despejando no cantinho, no tanquinho, né, e enchendo as coisas para poder lavar a roupa. Itu sofre com racionamento de água desde o dia 5 de fevereiro. A represa do Itaim, que abastece 30% da cidade, está 3 metros abaixo do nível normal. Na última quarta-feira, o rodízio na cidade foi ampliado e atingiu principalmente a região do Pirapitingui. Revoltados com a situação durante o fim de semana, aproximadamente 20 moradores realizaram um protesto no centro contra a falta d'água. Os manifestantes exibiam cartazes e faixas e usavam nariz de palhaço. Segundo a GM, a manifestação foi pacífica. Para tentar aliviar o problema na região, a concessionária de água usou caminhões-pipa para abastecer as casas. Para a Cristina, a medida veio em boa hora. Ela conseguiu encher a caixa e seis galões. Lavar roupa, que já fazia 12 dias que eu estava sem lavar roupa. E lavar louça, que minha pia está cheia de louça para lavar, né, três dias sem lavar louça. E guardar um pouco, né, para ver se chega. Na padaria do Wilson, o caminhão também ajudou. Já abasteceram todas as minhas caixas e dá para trabalhar um pouco, né. Segundo a empresa responsável pelo abastecimento de Itu, choveu apenas 5 milímetros no fim de semana. Volume insuficiente para acabar com o racionamento. Por isso, quem mora aqui continua torcendo por mais chuva. Foi boa, mas precisa mais um pouco ainda, né. Chuva bastante, né, para não faltar mais água para a gente, que é ruim, né. Sem força a gente fica, sem água não tem como. É, não tem como. Em nota, a Águas de Itu afirmou que a chuva desse fim de semana permitiu, pela primeira vez desde o fim do ano passado, que os mananciais trabalhassem acima dos 10% da capacidade. O que não significa o fim do rodízio, mas existe a possibilidade da diminuição do período sem o abastecimento. Agora há pouco, um homem bateu o veículo no canteiro central da avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, em Sorocaba. Segundo a Urbis, a empresa que administra o trânsito na cidade, a pista não precisou ficar interditada e ninguém ficou ferido. E também em Sorocaba, um cabo aposentado da Polícia Militar foi assassinado no Jardim Prestes de Barros. Segundo a PM, dois homens atiraram contra a vítima em frente a uma padaria. Segundo a polícia, a suspeita é de execução, já que nada foi roubado. De acordo com o boletim de ocorrências, a vítima conversava com outros dois funcionários bem em frente à padaria. Quando de repente apareceu um carro, um homem armado e encapuzado desceu e atirou nove vezes contra o policial militar reformado. O ex-cabo Adilson Lopes, de 50 anos, trabalhou na PM por quase 30 e se aposentou no ano passado. Imagens das câmeras de monitoramento da padaria já foram entregues à polícia e podem ajudar nas investigações. O cabo reformado deixa esposa e três filhos. O fim de semana foi violento e em Serquilho um guarda municipal também foi baleado e morreu. O enterro foi no domingo. No velório municipal, amigos e familiares não quiseram gravar entrevista. Informaram apenas que José Roberto da Silva, de 37 anos, trabalhava a 12 na GCM de Serquilho e estava em férias. Segundo o boletim de ocorrência, dois homens conversavam perto de um bar conhecido como Riscafaca, em uma estrada vicinal no Jardim Aliança, quando foram disparados três tiros. Quando o resgate chegou, o GM ainda respirava, mas chegou ao pronto-socorro sem vida. Embaixo do corpo dele foram encontrados um revólver calibre .38 e seis cartuchos intactos. Não houve flagrante. A ocorrência foi registrada no plantão policial de Serquilho como homicídio qualificado. Um homem de 35 anos ficou gravemente ferido depois de ser espancado no centro de piedade. De acordo com a polícia militar, o rosto da vítima ficou desfigurado e teve o nariz quebrado. A mandíbula e a face também foram fraturados, além de perder todos os dentes. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. O agressor foi identificado, mas continua foragido. Ele deve ser indiciado por tentativa de homicídio. Quatro mulheres foram presas neste fim de semana em uma visita ao CDP de Aparecidinha, em Sorocaba, com quase 300 gramas de cocaína, além de maconha. As drogas estavam escondidas nas partes íntimas delas. As jovens foram encaminhadas à cadeia de Votorantim. Professores das Faculdades de Tecnologia das Escolas Técnicas do Estado de São Paulo entraram em greve nesta segunda-feira. A reivindicação é por plano de carreira. Na Escola Fernando Prestes, no Jardim Paulistano, o comunicado da greve traz o telefone do governador Geraldo Alckmin para mais informações e também pede o apoio dos servidores. Na Faculdade de Tecnologia e na ETEC Rubens de Faria, o movimento foi normal pela manhã. A instituição só iniciou a paralisação no período da tarde. Segundo este professor, que é um dos representantes do movimento grevista, a paralisação se deve principalmente à ausência de um plano de carreira para os servidores. Esse plano de carreira que está, desde o ano passado, tramitando pelo Centro Valda Sousa e até agora não resolveu nada. A promessa é que até o final de 2013 estaria já encaminhando para a Assembleia Legislativa, não foi encaminhado e está parado. Então, a categoria achou melhor dar uma parada para ver como é que vai ficar isso aí. A assessoria de comunicação do Centro, Paula Sousa, informou por meio de nota que vai analisar os impactos orçamentários da proposta de plano de carreira. O projeto de lei deve ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no início de março. Um jovem de 21 anos morreu em acidente na rodovia Raposo Tavares, no bairro Monte Santo, em Itapetininga. De acordo com a polícia, ele estava com um amigo de 20 e uma adolescente de 15 anos no carro que bateu de frente com outro veículo. A vítima morreu na hora. O motorista do outro veículo, o adolescente e o outro jovem, foram encaminhados ao Hospital Regional de Itapetininga em estado grave. E outro grave acidente também deixou uma pessoa morta, dessa vez no bairro Votocel, em Votorantim. Dois carros bateram de frente. Uma das passageiras, uma senhora de 62 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu. De acordo com a polícia, o carro que estava com a vítima, além de outros ocupantes, cruzou o canteiro central e invadiu a pista contrária. Entre os feridos está uma adolescente de 12 anos que foi encaminhada em estado grave junto a outras três pessoas para o Hospital Regional de Sorocaba. A polícia de Sorocaba prendeu durante o fim de semana um flanelinha suspeito de extorquir uma mulher. Veja. Belchior Ferraz Assunção já tinha passagens pela polícia por roubo. Ultimamente, ele era a flanelinha nessa rua, que fica em frente a uma padaria. De acordo com a vítima, que não é de Sorocaba e estava com um bebê no colo, o homem se revoltou ao saber que não receberia a gorjeta. A partir daí, passou a ameaçá-la. Ele gritava muito, se fingindo de vítima, dizendo que eu que estava abordando e gritando com ele. E eu, sabe, fiquei enlouquecida. Eu falei, não vou dar nada também. Belchior foi encaminhado pela polícia ao CDP da cidade. O suspeito deve responder por extorsão. Me atormentou muito. Foram 15 minutos ele falando alto na minha cabeça. Horas ele encostava um pouco, assim, a cabeça perto do vidro do meu carro, para tentar me amedrontar. Quem usa o transporte coletivo intermunicipal já paga mais caro pela passagem. No primeiro dia das novas tarifas, muita gente foi pega de surpresa. Nossa, não sabia nem nada. Não sabia. Você teve surpresa aí? Totalmente, né? Você acabou de me surpreender. Não estou sabendo ainda. As passagens de ônibus entre municípios com veículos convencionais tiveram reajuste de 7,24%. A viagem de Sorocaba para Votorantim, por exemplo, passou de R$ 2,80 para R$ 3,00. E o novo valor prejudicou o Cíntia. Meu salário é pouco, ainda é aumento de ônibus, aí ficou complicado, porque eu pego três ônibus para ir, três ônibus para voltar todo dia. Reajuste também nas viagens rodoviárias. Por aqui o aumento foi de 6,54%. E claro que muita gente reclamou. Absurdo achar, é, aumentar. Em vez da política melhorar as coisas, só prejudica os pobres. Só está piorando as coisas. O salário aumenta, não é proporcional aos aumentos que tem, né? A inflação está rolando aí, né? É um absurdo. Segundo a Artesp, o reajuste das passagens se deve aos gastos que as empresas tiveram com salários e combustível entre os anos de 2012 e 2013. E o que todo mundo espera é que com o aumento, pelo menos, a qualidade do transporte melhore. A gente anda em pé, isso é uma coisa muito discutível, né? Às vezes você tem que ficar em pé, não é estrada, assim, é um negócio perigoso pra caramba. Colocar mais ônibus, para o pessoal ir todo sentado, né? É, como a gente viu na reportagem, um dos motivos para o aumento da passagem é o valor do combustível. Agora, mais uma má notícia para o consumidor. A partir de junho, o preço da gasolina e do diesel também deve aumentar. Segundo o sindicato da categoria, o reajuste seria de 4% para a gasolina e de 8% para o diesel. Hoje, o preço da gasolina varia entre R$ 2,65 a R$ 2,90 o litro. Já o diesel está na faixa de R$ 2,45. Em 10 anos, a frota brasileira aumentou mais de 120%. São mais de 12 mil carros novos por dia, segundo o Denatran. Mais veículos, mais consumo de combustível. Em 2012, foram comercializados 129 bilhões, 677 milhões de litros, de acordo com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. Seguir algumas regras podem ajudar o motorista a economizar. O consumo depende da potência de cada marca e modelo e ainda de algumas ações bem fáceis, como explica este professor de mecânica. Dois itens fundamentais precisam de atenção. O filtro de combustível e o filtro de ar é importante você trocar, devido, por exemplo, o filtro de combustível trocar a cada 10 mil e o filtro de ar a cada 15 mil. A calibragem correta dos pneus, determinada pelo fabricante no manual e na tampa do combustível, é indicada a ser feita a cada abastecimento. Se você deixar a calibragem abaixo, o que vai acontecer? Esse carro vai ter uma dificuldade de rodagem, então ele vai dar consumo. Se você deixar ele acima da calibragem, o que vai acontecer? Ele não vai dar dificuldade de consumo, vai dar desgaste prematuro. Os vidros também têm papel importante quando o assunto é economia. Se você deixar os vidros abertos, também vai mexer com a aerodinâmica, vai ter consumo. E antes de tirar o carro da garagem, um pouquinho de paciência só faz bem para o bolso. Funciona o veículo, aquece o motor. Aqueceu o motor, você sai com o veículo. A hora que você estiver acelerando, não acelerar bruscamente. E quando frear também, não frear bruscamente. Tudo isso vai fazer com que economize combustível e peças. Tem ainda velocidade que interfere bastante. Se você andar a 100 km por hora, pode gastar até 20% mais combustível que se rodar a 80. A velocidade moderada, além de mais segura, é também mais econômica. Já que abandonar o carro é tarefa impossível para muitos motoristas, o jeito é se adequar e evitar gastos desnecessários. Eu evito acelerar muito, porque dizem que a aceleração é muito forte, gasta muita gasolina. A gente tenta fazer o possível, né? Precisa economizar, né? Dói no bolso, com certeza. Dói no bolso mesmo. A terça-feira deve ser de sol no período da manhã e pode chover à tarde e também à noite. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Veja como fica o tempo em outras cidades. Em Porto Feliz, as temperaturas variam entre 20 e 30 graus. Várzea Paulista tem mínima de 19 e a máxima também é de 30. Mesma previsão para Jundiaí. Em alumínio, a máxima não passa dos 27 graus. Foi prorrogada a data para o pagamento do IPTU em Várzea Paulista para o dia 28 de fevereiro. Quem pagar à vista, o imposto até lá tem desconto de 10%. Os contribuintes que não receberem um carnê até o dia 27 devem comparecer à Secretaria de Finanças do município, que fica na rua José Dias de Castro, número 160, na Vila São José. E olha só que notícia bacana. Quem gosta de caminhar pelo Paço Municipal de Sorocaba pode ver novos moradores no local. São seis filhotinhos de cisne negro. Ninguém sabe quando os bichinhos nasceram. A suspeita é que eles tenham nascido essa semana em imagens bem legais. E atenção agora um recado muito importante para você, telespectador da TV Sorocaba SBT em Itu e também Jundiaí. Quem é assinante da NET a partir de amanhã, dia 18, vai ter que sintonizar a gente em outros canais. Veja como fica. Os telespectadores de Itu, que atualmente sintonizam o canal 17 em SD, vão passar a sintonizar o 21. Em HD, o sinal de autodefinição captado pelo 516 será sintonizado agora pelo 521. Já em Jundiaí, para os assinantes da NET, que acompanham a TV Sorocaba SBT, a única alteração será na sintonia do canal em HD. Nossa programação exibida pelo 516 agora passa a ser sintonizada pelo canal 514 Alta Definição. As mudanças, então, a partir de amanhã. A acupuntura, até então vista como algo alternativo, entra na lista de tratamentos autorizados por planos de saúde. A mudança foi depois da inclusão da prática no SUS. A colocação de agulhas em pontos específicos é um ramo da medicina tradicional chinesa. Chegou ao Brasil há pouco mais de um século e, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um método de tratamento complementar. São colocadas em pontos, em áreas musculares. Não são próximos, muito próximos de veias nem de nervos. Dentro de uma linha, de um canal, que a gente chama de meridiano. E esse meridiano leva essa informação ao cérebro e, a partir do cérebro, há descargas de energia e de neurotransmissores que fazem com que o sintoma e ou a dor melhorem. Sente bastante diferença. No meu caso, é para a ansiedade. Sou uma pessoa bastante ativa, bastante agitada. Então, tenho sentido muito resultado em pouco tempo. O diretor de assuntos médicos de uma cooperativa em Sorocaba afirma que a opção de tratamento fez aumentar a contratação de profissionais com a especialização. Há uma procura grande dentro dessa especialidade. Nós temos 12 médicos cooperados que a praticam, inclusive em pediatria. E a aceitação é muito boa e é uma alternativa terapêutica muito interessante. A procura pelo recurso com as agulhas aumentou consideravelmente desde a inclusão pelo Ministério da Saúde. Graças à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, mesmo quem não pode pagar pelas sessões não fica sem os benefícios da acupuntura. Há oito anos, pacientes atendidos pelo SUS também recebem os tratamentos principalmente em AMES como este em Itu, Ambulatório Médico de Especialidades. De um ano para outro, a agenda dobrou. A gente teve diversas ampliações de agenda em virtude da procura que vem tendo, justamente porque os pacientes adoram, reclamam até quando a gente não consegue suprir tudo que é necessário, né? Querem agendas cada vez maiores. Fique agora com o SBT Brasil e amanhã cedinho, às 7 horas, não perca a Noticidade Manhã com o Fernando Matos. Tenha uma excelente noite. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho